Esses são os lápis mais bonitos que eu já tive na minha vida inteira, gente. Olha isso! Só a lata aqui já... Nossa! Veio na latinha. Olha essas cores, gente. Vou mostrar pra vocês no papel. Mas nunca tive lápis deste jeito. Até o nome é escrito de um... Olha a qualidade da escrita do nome. Olha isso. Gente, os lápis brilham. Esse... Nossa! Eu tô apaixonado com esse cinza aqui, né? Que é um cinza meio que metálico. Mas eu vou mostrar pra vocês. Tá meio bagunçado o que eu usei, né? Essas duas cores seriam pra lá, né? Essas pra cá. Mas ela tem o quê? Ela é separada em três partes. A primeira parte ali são tons pastéis. Vou falar a verdade. Eu não gosto muito de tons pastéis, não. Só que decidi arriscar. Falei, ah, deixa, vamos, né? Vai que eu goste. Quando chegar. Que eu comprei pela internet, né? Gente, pra alguns desenhos super se encaixam. Só que os que eu mais gosto, assim, são os neons, né? Mas em primeiro lugar são os metálicos. Eu fiz aqui uma tabelinha com as cores. E olha isso, gente. Olha o brilho disso. Olha esse prata. Dá um zoom nesse prata. Olha esse ouro. Bronze. Vermelho. Metálico. Roxo. Rosa. Azul. Gente, todos perfeitos. Azul claro. Verde. Verde água. Agora os neons, assim, eu acho que no papel preto deve ficar mais bonito, né? No papel branco ficou assim, ó. Raramente eu vou usar. Eu acho, né? Vou usar mais os metálicos. Eu já usei, inclusive. Agora esses pastéis aí, ó. Acho que já se encaixa em alguns desenhos e tudo, né? Eu vou riscar com ele no caderno pra vocês verem o quão bonito. Isso que é de outra canetinha. O quão bonito isso é, gente. Eu vou pegar a primeira cor que eu mais gosto, né? As primeiras que eu mais gosto aqui, ó. Pra tirar, você aperta, ó. Ó. Aperta, ele sobe. Aperta, ele sobe. Aperta. Esses dois. Gente. Olha. Olha isso, cara. Não tem comparação. Você pegar um lápis azul. Ó, de clarinho fica assim. Você pegar um lápis azul e comparar com ele. Não tem como. Ó, ficou assim, normal, né? Agora, olha. Quando você força. Será que na câmera tá mostrando? Ah, mas tá um azul normal. Gente. Vou pegar um desenho que eu colorei daqui a pouco. Isso aqui é um azul normal? Isso aqui é um azul metálico. Olha. Vamos usar isso aqui. Pera aí. Olha isso. Gente. Olha. Olha o brilho disso. Super metálico. Eu amei, gente. Tô com vontade de colorir tudo que tem. Partes que precisam dessas cores. Que é muito top. Olha esse aqui, o último. Ó. Gente. Olha que perfeição. Olha isso. Cara. Eu tô bobo. Ele cobre muito. Você pode ver assim, ó. Diferente de alguns lápis. Ele cobre muito. Muito. Olha isso. E é super macio. Vou pegar um desenho que eu fiz ali. Que eu colori aqui, ó. Desse livro. Rei do animal. Aqui foi com lápis normal. Esse aqui, ó. Olha isso, gente. Olha o brilho. Dá total diferença. Olha. Total diferença. Olha isso. Eu tô apaixonado com esses lápis. Olha o azul destacando ali. O cis. Ah, não. E vamos lá. Deixa eu coloriar agora com quatro tons de pastel. Azul. Eu acho que deveria vir um pastel a menos. E vir aqui um neão azul. Que não veio. Vê só esses quatro neões aqui, ó. Aí, ó. Vou pegar aqui este, este. Oita. Um amarelo, né. Um rosa e um verde. Um rosa e um verde. Gente. Olha isso, hein. Vamos lá. Aqui eu vou colorir mais fortinho. Ó. Peraí. Olha que cor delicada. Olha isso. Gente, muito delicado. O amarelo aqui, ó. Muito delicado. E, tipo, eu não sou delicado pra colorir. Esse aqui já não é tão delicado, né. Mas o amarelo ali, ó. E o rosa. Olha esse. E eu tô apertando, hein. Ele não fica igual esse aqui, não. Escuro assim, não. Ó. Tô apertando, ó. Ó. Eu vou apertar o rosa mais, ó. Ao máximo, ó. Ele não chega no tom deste. Então, assim. Nossa. Sem comparar. Sem nem falar, gente. Eu amei. Agora, deixa eu pegar os neons aqui. Os quatro. Pra testar eles, ó. O verde. Apertando ao máximo. Ficou assim. O amarelo. O laranja. Olha o laranja, gente. Realmente o laranja destaque. Mas, igual eu falei. Se fosse um papel preto. Ia se destacar bem mais. E o rosa. Muito perfeito. Joguei aqui uma... Aquela lanterna... Que acende coisas neon. Ultravioleta. E olha isso, gente. Os lápis. Neon. E... O colorido, né? Olha, dá pra ver até onde que é o pozinho. E é isso aí, gente. Esses são os lápis da Faber. Vou colocar o nome no título aí. Que eu não sei se tem um nome específico. Mas é o que tem tons pastéis neon. E os metálicos, né? Muito legal, gente. Eu amei demais. E a latinha aqui, ó. Acho que é uma das... Caixinhas que eu vou guardar de lápis. Que eu jogo fora. Mas essa aqui vai ser uma das que eu vou guardar. Porque... Realmente, ó. Ela é bem útil, né? Que você aperta aqui assim, ó. O lápis vem. Muito legal. Tchau. 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 Tchau.